Música Grandiosa festa do Fiel de Itaú Sul, ao meu lado o grande presidente Fábio Vicente, que ao lado do prefeito Clayton Melli e toda a comissão organizadora preparou esse grandioso evento. Presidente, fala um pouquinho dessa festa grandiosa. A expectativa é enorme, né? Muito trabalho, a gente corre o tempo todo para fazer o melhor possível e uma boa festa para todo mundo. Só desejar que todo mundo aproveite bastante. Fala das inovações deste ano. Bom, este ano, além das duplas que vêm, dos cantores que vêm, com uma grade muito boa, a gente melhorou em boiada uma seleção de peão muito bom para dar uma boa festa, uma festa bonita para a turma. Fala da parceria com o prefeito Clayton Mello. O prefeito é que faz a festa, na verdade, né? A gente somos os peões que movimentam as pedras, né? O mérito é dele, a festa é ele que realiza e parabéns para o prefeito. Para finalizar, deixar uma mensagem a toda a comunidade de Itaú Sul e região. A gente quer fazer o máximo para resgatar uma tradição da festa do peão, né? Que aos poucos não deixa de ir se perdendo. E o prefeito, ele enxerga isso e a gente quer muito resgatar essa tradição, esse modelo de festa que o goiano adora, né? A festa é maravilhosa, a gente sempre vem. Hoje eu não moro mais em Itaú Sul, mas estar aqui é fazer parte da cultura, da história da cidade. Eu amo Itaú Sul e eu amo a festa do peão de Itaú Sul. Um abraço, prefeito Clayton Mello. E até a próxima.